Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui responder umas perguntas que eu coloquei lá no Instagram Coloquei o box de perguntas lá sobre relacionamento, né? Já me pediram esse vídeo antes, se eu não me engano foi a Elisabeth E hoje eu vou falar, né? Vou falar não, assim, vou responder todas as questões de vocês Sobre meus relacionamentos E é isso, gente, então Sem mais delongas, bora pro vídeo Bora lá, primeira pergunta Perdoaria uma traição? Olha, eu vou falar a verdade Eu já fui traída E na época eu perdoei E não foi só uma vez Confesso que não foi só uma traição E eu perdoei Hoje em dia me dando mais valor? Não, não perdoou de jeito nenhum De jeito nenhum O tanto que eu sofri quando eu perdoei Quando eu perdoei, né? Eu não quero sofrer de novo Então eu não perdoei uma traição Traiu pra mim, não serve mais Perguntaram Já se decepcionou muito no amor? E conte uma experiência por alto Uma experiência recente Sim, gente Eu acho que não existe A pessoa que mais foi decepcionada do que eu Vou contar uma Eu namorei uma pessoa Não vou dizer quem E eu descobri que essa pessoa estava comigo E com a ex ao mesmo tempo Agora imaginem Como eu fui taxada de idiota E foi isso daí também que eu perdoei, né? A pessoa estava comigo E com a ex também E eu fui descobrir isso, ó Tempos depois Imaginem Isso foi recente, hein? Recente Perguntaram Como está seu coração? Já tem alguém na mira? Não Meu coração está tranquilo Não tem ninguém Eu estou de boa E no momento Não tem ninguém que preste, gente Não tem ninguém de bom Então não tem ninguém Você acha que ter um bebê atrapalha na paquera? Bom, então eu não sei Porque eu não andei paquerando Assim Não sei dizer, gente Não sei dizer mesmo essa pergunta Isso eu só vou descobrir com o tempo, né? Quando alguém aparecer Aí a gente vamos ver Perguntar Já gostou de alguém Que não estava nem aí pra você? E a pergunta não mostrou mais Mas eu já Já gostei de gente Que não estava nem aí Não me dava bola nenhuma Mas fazer o quê, né? Bola pra frente Quando eu estou aqui Que a pessoa não queria nada com nada Segui meu baile Perguntaram Quantos relacionamentos já teve? Já namorei três vezes O primeiro durou três anos e meio O segundo durou um ano E o terceiro Um ano e pouco também, né? Nem chamo isso de relacionamento Essa merda que eu tive Qual namoro foi o pior? Ah, sim Não teve o pior Na verdade teve Em partes Porque, ó O meu primeiro namoro É todo aquele negócio Ai, primeiro namoro Primeiro beijo Ai, foi lindo O segundo Também não tive do que reclamar Agora, o último Não que eu esteja reclamando Que eu tive um filho Mas foi o namoro, assim O relacionamento mais turbulento Que eu tive, gente Foi o pior de todos E se eu pudesse Eu não conheceria a pessoa E não ficaria com a pessoa Se eu pudesse voltar atrás Um tempo Já foi traída? Conte-nos mais sobre isso Sim, gente Como eu já falei Já fui traída E não foi só uma vez E foram umas traições Bem... Bem assim Pesada mesmo Não vou contar O que aconteceu Porque senão Eu vou expor as pessoas Então Não posso Mas já fui traída E tô falando aqui Dos meus chifres E das minhas gaia, né? No YouTube Prefere a vida De solteira Ou de casada Hoje mil vezes De solteira Mil vezes Mil vezes De solteira Não tem nem por que discutir isso Qual namoro Durou mais tempo? Como eu falei Foi só o primeiro namoro Meu primeiro namorado Durou três anos e meio Eu cheguei até noivagem Só que como eu era bobinha Eu não quis E deixei pra lá Então Foi o primeiro namoro Que durou três anos e meio Quase quatro anos De novo Perguntaram Miga Ficou quanto tempo Em um relacionamento Como eu disse O primeiro Três anos e meio E assim foi, né? Um ano e um ano e pouco Tá aqui Aí me perguntaram Você é apaixonada Pelo pai do bebê? Não Graças a Deus Não Essa paixão Acabou desde quando Eu tava grávida Graças a Deus Eu me livrei Dessa coisa Vamos dizer assim Aqui Casou com quantos anos? É... Dezenove, gente Dezenove anos Eu casei No papel Eu acredito em se quiser E foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida Confesso Perguntaram Acredita que tem idade certa Pra casar? Não Não acredito Mas é assim Não casem muito cedo E eu acredito assim Não casem muito cedo Porque Só se você ter Muita, muita Mais muita, muita Muita certeza mesmo Porque depois Só fica o B.O. do divórcio Então pensem muito bem Antes de casar Não tem idade Mas se você acha Que é confiável Casar Que tá tudo certo Você confia mesmo Então casa É assim que eu penso Igual no meu caso Eu casei nova E se eu soubesse Nem teria casado Se eu Se tivesse alguém Me aconselhado ali Eu não teria casado Tão cedo Então É Não tem idade Mas por mim Não casava cedo Perguntar O que se deve analisar Estou realmente melhor Em relação ao término Já Eu fiquei melhor Desde assim Da metade da gravidez Eu já tava bem Já super bem Hoje em dia Também Nem Assim Nem caga E nem fede pra mim Não Errei Nem fede Nem cheira Sei lá É um ditado assim Mas pra mim Tô super de boa Perguntaram Pretende-se casar novamente? Então Casar Casar no papel mesmo? Não sei gente Eu não sei assim Dizer Porque se eu for casar mesmo Eu acho que eu tenho que viver Com a pessoa 20 anos Pra poder conhecer Pra poder querer casar Num papel Porque olha Não é brincadeira E depois pra se divorciar Também não é fácil Então Não sei se eu pretendo Casar de novo não No papel não Perguntaram Está gostando de alguém? Não gente No momento não Não tô gostando de ninguém Não tem ninguém nesse coraçãozinho Só o meu filho mesmo Última pergunta Você disse que não pretende ter mais filhos Mas caso apareça o amor da sua vida Você pretenderá? Não gente Assim Eu acho que não Não sei a minha cabeça daqui 10, 15 anos Mas hoje em dia Nem a pau Nem sonho Eu quero ter mais filhos Posso ser que apareça o amor da minha vida Mas posso ser que minha cabeça continue não querendo um filho Então Isso só daqui 10, 15 anos Pra mim descobrir como vai estar minha cabeça Mas hoje em dia Meu pensamento de hoje Não Nem se aparecer o amor da minha vida Eu não quero ter filho Meu filho já vai ser o nosso amor da vida Então Deus me livre de ter filho de novo Bom Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar no gostei De se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram O link do Insta vai estar aqui no box de informação Então vai lá me seguir lá Porque eu tô por lá todos os dias Então gente O vídeo foi esse E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau